Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje, uma guerra, verdadeira guerra gigantes. Eu vou fazer um breve comparativo entre o Galaxy Z Fold 6, o iPhone 15 Pro Max e o S24 Ultra, para saber qual é o melhor para cada perfil de usuário. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, vamos lá pessoal. Então assim, primeiro ponto que vale um comentário é a questão de preço, tá? Hoje o Z Fold 6, que acabou de ser lançado, tem como melhor preço praticamente R$11.000, né? O iPhone 15 Pro Max é o segundo mais caro por R$7.850 e o terceiro lugar nós temos o Galaxy S24 Ultra por R$6.700 como menor preço, tá? Falando de peso, nós temos praticamente o mesmo peso no S24 Ultra e no Z Fold, que é um pouquinho mais pesado, mas essa diferença você praticamente não vai conseguir sentir. É muito pequena, né? 7 gramas. É muito pequena. Com relação ao tamanho, no bolso eu considero que o mais confortável é o Z Fold 6, sem menor sombra de dúvida, é o mais confortável. Depois vem o 15 Pro Max e por último o S24 Ultra, por ser mais quadradão e um pouquinho maior, um pouquinho maior, dá para ver ali que ele tem as dimensões aqui, nós temos as dimensões, ele realmente é um pouquinho maior do que o aparelho da Apple. Seguindo em frente aqui, todos compatíveis com Nano e E-SIM, todos compatíveis com a rede 5G, aqui não vale a pena fazer qualquer tipo de comparativo porque são sistemas operacionais diferentes, mas vale lembrar que embaixo do capô, tanto o dobrável quanto o S24 Ultra tem a mesma característica, o mesmo motor, o mesmo RAM, o mesmo processador, é tudo igual, tá? Seguindo em frente aqui, quem ganha em tela, obviamente, é o Z Fold, com a tela aberta é um monstro, é gigantesca a tela, todas com 120 Hz e uma proteção contra riscos, principalmente aqui na tela de fora do dobrável. A de dentro tem aquela película, mas não é para segurar risco, então tem que tomar cuidado. Os outros dois em barra tem proteção. Falando de câmera, o rei da câmera, não tenho o que falar, é o Galaxy S24 Ultra, porque tem um sensor de 200 megapixels, um segundo de 50 megapixels, que dá aquele zoom de 10x, com recorte que gera uma foto de 12 megapixels maior, e com uma lente mais clara do que o modelo do ano passado, tem resultados melhores com 10, apesar de não ter a lente com zoom óptico de 10, e ainda tem um sensor de 12 e outro de 10, tá? Então, o rei da foto, sem dúvida alguma, é o Galaxy S24 Ultra. Depois, os outros dois estão bem perto, estão bem próximos, são muito parecidos, com uma vantagem para a câmera do dobrável, que ainda tem uns truques de inteligência artificial, que o iPhone só tem quando aparece algum aplicativo de terceiro para ajudar, tá? Seguindo em frente aqui, o zoom óptico do iPhone e do S24 Ultra de 5x, excelente zoom, não dá para reclamar, e 3x para o dobrável, assim não dá para fazer milagre, com um aparelho fino quando aberto, né? E aqui, nós temos uma câmera frontal com melhor resolução de 10 megapixels, mas a interna de 4 no dobrável da Samsung, os outros dois com câmeras muito parecidas, com 12 megapixels, com um detalhe, né? O iPhone tem uma lente mais clarinha de f1.9 contra f2.2 do aparelho da Samsung do S24 Ultra. O iPhone é o único que não grava em 8K, eu também não gravo em 8K com nenhum aparelho, e um ponto interessante, aqui somente o S24 Ultra é compatível com o Wi-Fi 7, só ele, tá? Isso é um ponto bem interessante, tá? A tipo C dos aparelhos da Samsung são mais atualizados, né? Tem vantagem aí, e por fim, nós temos aqui, uma diferença interessante, nós temos o sensor LiDAR no iPhone, tá? Então dá para você medir distância, tal, dos objetos de uma forma diferente, até para poder fazer aquele desfoque, é um pouquinho à frente isso aqui, dá uma vantagem. Bateria, o melhor, para mim, sem sombra de dúvida, S24 Ultra, seguido pelo iPhone, e por último, eu coloco, que sempre terminava o dia com um pouquinho menos de bateria, eu dobrava o da Samsung. Agora, vamos para os aparelhos para conversar um pouquinho mais. Bom, pessoal, eu estou aqui mantendo as mesmas posições, vou pegar aparelho por aparelho para conversar um pouquinho, e agora é o momento que eu vou direcionar cada aparelho para o que eu entendo que é o seu público-alvo. Começando pelo Galaxy Z Fold, só lembrando que, infelizmente, esse é o Z Fold do ano passado, porque acabou de ir embora, no dia da gravação desse vídeo, o novo Z Fold 6, tá? E aí eu quis aproveitar essa história, contando da experiência que eu tive, tem muito vídeo para saída desse aparelho aqui no canal, mas eu vou usar o modelo do ano passado, porque o conceito é o mesmo, tá? Apesar de ter aqui a lateral diferente, a tela externa maior, e as bordas aqui mais quadradas no modelo novo, como o conceito é o mesmo, então acho que dá para a gente conversar tranquilamente. Bom, esse dobrável aqui, o que que... E esse, o Fold 5 ou o Fold 6? O que que... Qual que eu acho que é o público-alvo dele, aonde que ele brilha de verdade? Primeiro ponto, eu acho que aqui, gente, é um aparelho para quem quer uma tela com bastante espaço e para poder trabalhar fora de casa com conforto, tá? Então você vai ter, sim, um nível de conforto diferente aqui, é incomparável com qualquer outro celular aí do mercado, tá? Só para vocês terem uma ideia, esse aqui é o celular com a maior tela disponível aqui no Brasil, e olha o S24 Ultra, olha um do lado do outro. Então aqui, você tem muito mais conforto, só para vocês terem uma ideia, aqui nesse aparelho, por exemplo, eu consigo dividir a tela em duas, aqui eu divido em três, tá? Então é outra experiência de uso, é uma experiência muito agradável, muito interessante, e rende absurdamente bem o dia a dia de trabalho com esse cara aqui. Então, aonde eu acho que esse aparelho brilha? Eu acho que, primeiro, para quem precisa trabalhar fora de casa e não quer levar, ou não pode levar, um tablet ou um notebook. Por que que eu digo isso? Por exemplo, nos últimos tempos, quando eu estou viajando, eu estou optando por levar esse cara aqui. Por quê? Porque ele é muito mais compacto, e dependendo de onde eu vou, se eu vou ficar num Airbnb, primeiro, eu não vou deixar um notebook no Airbnb, que outras pessoas têm a chave e não têm um cofre para guardar um notebook. Segundo, eu não vou ficar andando com um notebook na lomba ali o dia inteiro, ou na mochila, é muito peso, tá? Pensando em tablet, esse cara aqui pesa a metade do que pesa um tablet. É literalmente a metade do que um iPad 11 Pro Max, por exemplo, tá? Pro, desculpa, não tem Max. Então, assim, é a metade do peso, só que com uma diferença. Quando eu dobro e coloco isso aqui no bolso, a minha mochila, no máximo, vai levar um teclado e um mouse, tá? Então, assim, não tem comparação e nem precisa de mochila. Pode ser uma malinha de cruzar ali, e aí você, quando for necessário o trabalho, você abre isso aqui, coloca num suporte sem vergonha de plástico, e tá resolvido o seu trabalho. E quando você terminou o seu trabalho, você coloca esse cara aqui no bolso e vai embora. E não tá levando nenhum peso a mais. Lembrando que o novo modelo desse aqui, ó, ele pesa praticamente a mesma coisa, como eu mostrei pra vocês, do que o S24 Ultra. Então, não é um equipamento pesado, é um equipamento que fica discreto e bem agradável no bolso. E um ponto interessante, que eu já mostrei em alguns vídeos, né, que eu acho super legal, é pra tirar foto, o que eu brinco, só faltou um botão aqui, ele fica mais firme na mão e, ao mesmo tempo, fica extremamente discreto, fechado, porque ele é um celular de tamanho pequeno. Ah, então, eu acho que se você precisa, pacote Office, o que roda aqui, claro, não vai ser um Office completo, mas se você consegue fazer, por exemplo, o uso da planilha do Google, ou do Google Docs, em geral, ali, apresentações e tal, numa boa, você vai rodar bem aqui também. E, assim, claro que não fica na posição mais ergonomicamente, né, viável ali pra trabalhar um dia inteiro. Mas, não é pra isso. Isso aqui, pra mim, na minha opinião, é pra levar num evento, é pra levar numa viagem, você não tem que levar um computador, é pra levar numa coletiva, como eu costumo levar pra coletiva de imprensa, é pra levar, pra trabalhar num café, entendeu? Então, assim, é muito agradável por conta de ser extremamente compacto. E, outro ponto positivo, que eu já comentei em outros vídeos, tá? A leitura de livros aqui. Aqui, quando você abre um livro pra fazer a leitura, a impressão é que você tem uma tela do tamanho da tela do Kindle. Tudo bem que ela tem brilho, do Kindle não tem, tá? Mas, aqui, eu tenho utilizado bastante pra fazer leitura, antes de dormir, principalmente, porque a luz é discreta, é baixa, é agradável de ler, e quando eu termino de ler, eu fecho e coloco na mesa de cabeceira. Um tablet é mais difícil de colocar, porque ele é grandalhão, nem sempre você vai ter esse espaço, eu, por exemplo, não tenho esse espaço na minha mesa de cabeceira. Então, aqui, é outra vantagem interessante, porque aqui, nessa brincadeira, você já matou um tablet, o seu celular top de linha e um Kindle. Então, é caro, é caro, mas se você considerar tudo o que esse cara substitui, a conta fica interessante. Outro ponto, pra quem gosta de games, pra jogar com essa tela, não tem igual, principalmente, jogar emuladores, que, normalmente, os jogos mais antigos usam a tela mais quadradona, então, fica muito bem, muito legal pra jogar. E Xbox Cloud, aqui, também, não tem nem o que falar, ó. Você vira nessa posição aqui, alto-falante estéreo, e, olha, fica com um telão gigante, enorme. Então, assim, é um equipamento, um dispositivo super completo, tá? Só que, quem deve comprar ele? Obviamente, primeiro, quem tem essa bala, né, pra gastar sem fazer dívida, pelo amor de Deus, não faça um dívida pra comprar eletrônico, que não vale a pena, fica com o celular até você ter o dinheiro pra comprar à vista, ou parcele o mínimo possível, tá? Não vai fazer dívida por conta de tecnologia, que não vale a pena. E, desde que você tenha dinheiro. E, segundo ponto, se você quer, realmente, um equipamento pra substituir todos esses que eu falei, né, num único equipamento, centralizando tudo, e outro ponto interessante e, assim, super imprescindível, se você é uma pessoa extremamente cuidadosa, tá? Porque esse cara aqui, se cair no chão, ele tem maior chance de quebra do que um celular normal, tá? Então, se você é uma pessoa cuidadosa, esse eu até o colocaria como primeiro item da lista, pode comprar um cara desse aqui, sossegado. Espero o preço baixar um pouquinho, porque acabou de chegar o Seiza ao mercado, mas é um equipamento muito, muito interessante, super indicado pra quem quer carregar menos peso e levar pra trabalhar na rua, levar pra trabalhar num hotel, numa viagem, num trabalho fora de casa, entendeu? E deixando a mochila vazia. Esse é o ponto. Você ganha câmeras do nível da linha S24, com o novo, né, S24 e S24 Plus, que são câmeras fantásticas, maravilhosas, e ainda tem um equipamento que vai funcionar como tablet, vai funcionar como leitor de livro, vai ser uma excelente câmera de vídeo e de fotos, e de quebra ainda vai aumentar sua produtividade e dividir a tela até em três programas ao mesmo tempo. Recomendo dois, fica mais confortável, mas três se for a necessidade. Então, gente, é um equipamento muito versátil pra quem é super cuidadoso. Agora vamos para o segundo da lista, que é o iPhone 15 Pro Max. O iPhone, eu sempre recomendo pra alguns perfis de usuário. Eu acho que o primeiro, sem pensar, é pra quem produz conteúdo, tá? Principalmente pra Instagram, e continua sendo a melhor opção o iPhone, tá? Ele sobe arquivos melhores, mais fluidos, ainda está na frente dos concorrentes. Segundo ponto, também tem opções, como aqui o Blackmagic Cam completo, tá? Não o do Android, que não é completo, não tem tantos formatos de arquivos, e também não tem o modo LUT, tá? Então você não consegue carregar os seus LUTs pra cá, olha. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Você não consegue, ó. Vamos pegar aqui uma capinha de modelo, ó. Então aqui, ó, quando eu coloco aqui, ó, em off, tá vendo que a imagem fica lavada, ó, olha a minha mão, fica uma cor mais lavada. Quando eu coloco em on, fica uma cor mais bonita, porque eu coloquei um LUT aqui. Dá pra colocar LUTs diferentes, e dá pra mexer em tudo, porque é absolutamente, completamente manual, essa câmera. Além disso aqui, nós temos o aplicativo da Moment. Aqui a mesma coisa, eu tenho como escolher vários LUTs. Então olha aqui, ó, como vai mudando a cor, ó, até da mesa muda a cor, conforme eu vou escolhendo o LUT. Aqui eu tô com o LUT da Kodak, por exemplo. Fica muito bonito, fica muito legal, fica com uma aparência profissional, e ainda dá pra dosar aqui, ó, a quantidade de efeito que você quer colocar, e ainda salvar como um favorito, né? Ele vai aparecer aqui, ó, o Sony e o Kodak, tá? Então realmente, ó, o Sony tá bem bonito também. São perfis pra situações diferentes que eu vou criando, e vou utilizando, e não tem ainda nada parecido no Android. Outro ponto, Final Cut Câmera. Aqui eu consigo também gravar meus vídeos, mas eu consigo gravar com mais de uma câmera, mais de um iPhone ao mesmo tempo, tá? E fazer depois a edição, então, no próprio Final Cut. Então, gente, são aplicativos que fazem uma diferença pra quem produz conteúdo, tá? Outros dois aplicativos que só tem aqui, que fazem uma diferença grande. Esse I Love Filme, que é um aplicativo que você tem uma câmera, que você escolhe o tipo de filme que você quer. Então tem um Kodak Pro 100 aqui, tem aqui um Gold 200, e conforme você vai escolhendo, mesmo esquema, ó, ele coloca, inclusive, o grão. Não sei se vai dar pra ver nesse vídeo, mas ele coloca grão, ele coloca a sujeirinha ali do filme. Então, é um aplicativo muito, muito legal. Do mesmo desenvolvedor, tem esse Dark aqui, que é um aplicativo. O que ele faz? Ele tira, como o próprio nome diz, as fotos em preto e branco. Então, você tirou aqui, você tem que acertar o foco, claro, né, direitinho. Tirou a foto, o que que acontece? Você tem um negativo. E aí, nesse negativo, você vai revelando o filme com as cores que você quer. Eu quero uma cor mais escurona. Aqui, vou colocar esse 34. Aí, eu posso colocar o tom. Eu quero mais azulado. Eu quero esse mais dourado. Coloco a quantidade que eu quero. Salvo. E tenho um arquivo revelado com uma cor única. Preto e branco, com uma cor única. Super bonito, super legal. Então, pra criar conteúdo, gente, realmente, o iPhone, ele tá bem, bem na frente. Tem umas coisas bem interessantes. Principalmente, quando você fala de vídeo, ele está, sim, à frente. Mas, também, pra fotos, como eu mostrei. Tem várias opções diferentes. Esse é o primeiro ponto. Então, produção de conteúdo e, principalmente, vídeo. Segundo ponto, se você tem qualquer aparelho da Apple, você tem o Apple Watch, você tem o iPad ou o Mac, o ecossistema faz sentido. Funciona muito legal, de uma forma muito fluida. A integração é fantástica. A transferência de arquivos, a continuidade, tudo funciona de uma forma muito transparente e sem a necessidade de instalação de nada, gente. Ele vem pronto, tá? Não precisa instalar algum programa pra fazer. Ele já vem... Sai da caixa pronto. Então, se tem alguma coisa da Apple, vai de iPhone que não tem o que falar. E um terceiro ponto, que vale a pena também comentar, assistência técnica e garantia da Apple costuma ser superior às concorrentes, tá? Então, é um ponto que vale a pena sempre lembrar. E também o valor de revenda costuma ser mais alto, costuma se manter por um período maior. Então, é o que eu costumo dizer. O primeiro iPhone é duro de comprar. Dali em diante, você sempre vai conseguir revender bem o seu e vai ter um bom dinheiro pra pular pro próximo. E pra fechar, gente, só pra não esquecer, tem esse aplicativo aqui, o Kino, o Kino, que também faz a mesma coisa que eu mostrei há pouco pra vocês, ele também tem os LUTs, só que não são exatamente LUTs, são filmes, tá? Então, você tem aqui alguns filmes diferentes e aí você pode escolher o tipo de filme, incluindo o filme preto e branco e aí você vai ter filmes com vários aspectos diferentes que você vai poder gravar os seus vídeos. Escolheu, é só aplicar e sair usando. Fica muito bom também, tá? Então, e isso não tem nada parecido no Android, então é um ponto que eu considero uma vantagem. Não uma vantagem direta da Apple, mas uma vantagem que acaba sendo indireta por conta de desenvolvedores e também da possibilidade, né, de usar isso no sistema da Apple. Mas, enfim, tá aqui e pode ser utilizado e é bem interessante. Agora, por fim, mas não menos importante, que é um dos meus favoritos, né, aliás, nesse ano eu tive a sorte de poder usar os aparelhos, né, como meus mesmo, né, os aparelhos que eu mais gostei nos últimos anos. Gostei muito do Fold 5, gostei muito do Fold 6, achei uma atualização fantástica. Estou com o 15 Pro Max, que achei um aparelho excelente, sem problema nenhum. E também com o S24 Ultra, que é um aparelho, é um monstro, é sensacional. Então aqui, vamos falar um pouco desse aparelho, pra quem eu acho, né, que esse aparelho se destina. Bom, esse aqui, gente, eu acho que, de certo modo, é o aparelho mais equilibrado dessa lista. Primeiro ponto, ele é um aparelho que está com o menor preço dos três, tá? Independente, né, mas foi lançado há mais tempo, e tal, tudo bem, não importa, mas o ponto é que, neste momento, ele está, comecinho aí de agosto, ele está com o melhor preço dos três. Segundo, construção em titânio, caprichadíssima, super bonita, tá? Terceiro, canetinha, tá? Canetinha, pra mim, gente, é um ponto super favorável, sou fã declarado ali da linha Note, então gosto muito de ter a canetinha. uso todos os dias da minha vida? Não, mas ela está aqui pra quando eu precisar, quando eu precisar, eu sei que eu vou resolver o assunto com ela aqui, e ela é muito útil em várias situações diferentes. Outro ponto interessante, ainda antes de ligar a tela, né, o conjunto de câmeras, apesar de, na minha opinião, ainda perder por conta da questão dos vídeos, perde, porque os vídeos são mais interessantes, sim, ficam melhores no iPhone, principalmente por conta dos aplicativos de terceiros que eu mostrei pra vocês. Mas aqui, gente, é um ponto que vale a pena comentar. Primeiro, nós temos mais sensores, temos um sensor principal de 200 megapixels, e temos muito mais zoom do que no iPhone, tá? Então, a versatilidade que você tem nesse cara aqui pra poder trabalhar com foto é muito grande. Bom, questão de vídeo, também tem o vídeo do modo profissional, é mais difícil de mexer do que o normal, mas a imagem fica com menos cara de imagem de celular e mais cara de vídeo de câmera. Então, é importante aprender a dominar o modo profissional desse celular. Ainda faltam os Luds, né, não dá pra mexer, colocar aqueles filtros, quem sabe um dia mais pra frente, esse eu acho que é um ponto que eu gostaria de ver aqui, mas ainda não tá pronto, mas dá pra fazer um excelente trabalho porque, assim, os vídeos vão ficar bons, talvez um pouquinho abaixo, no meu gosto, tá, gente? Pouquíssima coisa abaixo do iPhone, mas vai ficar, é, mas, assim, hoje eu alterno entre ele e o iPhone pra gravar os vídeos no canal e a Osmo Pocket 3, tranquilamente, não me sinto mal quando eu tô gravando com ele, ele grava muito bem. É, então, assim, é um aparelho super equilibrado, super legal. Outro ponto que eu gostei muito, tela planíssima, não tem mais a curva na tela, isso facilita quem gosta de usar caneta porque você escreve até o último milímetro da tela, não tem mais aquela curva que você não consegue escrever. Bom, com a tela ligada, aqui, o que que, o que que vale a pena comentar? A tela é, sim, um pouquinho mais escura do que os outros dois concorrentes, é, mas tem um tratamento, tem um tratamento da tela anti-reflexo. Eu destruí, é, esse anti-reflexo com uma película porque eu me sinto mais seguro, prefiro, é, ter essa segurança do que o benefício da tela, é, sem, sem ali o reflexo, com baixíssimo reflexo, dá pra ver por aqui, ó, na bolinha ali que a, que a, a película não tá rolando, dá pra ver como não tem reflexo ali bem na bolinha, tá? Então, realmente, é uma tecnologia bem legal, tem Gorilla Glass, tal, mas eu ainda fico com o pé atrás porque tem duas meninas aqui em casa, esposa e filha, que usam brinco e atendem o telefone e brinco é inimigo de tela, né, pode, não é que vai fazer um risco gigante, mas faz aquele micro risquinho ali, né, então tem que tomar cuidado. Bom, falando de desempenho, ele embaixo do capô tem o mesmo motor, né, o mesmo processador, o mesmo, a mesma GPU, é, mesmo, mesma quantidade de RAM e mesma quantidade de armazenamento que o Galaxy Z Fold 6, ou seja, é um monstro. Aqui eu não vou dividir a tela em três, vou dividir em duas, aqui, não lembro se eu falei, mas aqui, tanto aqui quanto no, no, Z Fold, eu tenho, é, o modo desktop, o modo dex, tá? Eu acho que eu esqueci de falar que também é um benefício que na Apple você não tem, tá? E é um benefício bem interessante, é só você viajar e precisar mexer, de repente, numa planilha maior e alguma coisa um pouco mais complexa que daria pra você espelhar na TV e ter ali uma, um modo desktop mesmo pra poder trabalhar com tecladinho e mouse, eu acho que faz sentido, é interessante, tá? Eu acho que é um negócio que você não vai usar todo dia, mas é interessante que ele esteja aqui pra quando você precisar. Lembrando que eu já tive um tablet Galaxy S6 que eu usei o modo dex pra trabalhar todos os dias durante um tempo que eu estava trabalhando no UOL. Eu não podia usar o meu computador pessoal lá, não gostava do computador que eles disponibilizavam pra gente ali, que era bem mediano pra baixo e tinham as coisas do meu canal e do meu site que às vezes eu tinha que pelo menos entrar algumas vezes por dia ali pra ver se tava tudo bem. No final das contas, a maior parte do tempo que eu estive com o S6, eu trabalhei no modo dex com planilhas de planos de negócios bem complexas, diga-se de passagem, com texto, com apresentações, com navegação na internet e a sensação é que eu tava num desktop de verdade. Então, aqui eu tenho esse benefício também, tá? Performance top, canetinha, então assim, aqui eu diria que é uma opção interessante pra quem não gosta do dobrável, tá? Ele vai ficar assim um pouco pior no bolso por conta dessas quinas, mais quadradas, até na mão, tem gente que não gosta, que acha que incomoda, que pra mim não tenho esse problema, nunca tive, sou fã da linha Note e pra mim isso aqui é um renascimento da linha Note, tá? Então não tem problema nenhum quanto a isso e eu acho que ele entrega, assim, tudo de melhor que você pode esperar no celular. Tem uma ótima tela, tem uma tela que é plana, que eu prefiro, tem a canetinha, então dá pra você fazer anotações ou edições de áudio, vídeo, imagem com uma sintonia ali bem fina, sabe? Um ajuste bem fino, tá? Você vai jogar o que você quiser aqui com altíssima performance, você vai poder trabalhar com multitarefa sem dó, ainda tem 512 de armazenamento e 12 de RAM, então assim, é um monstro, possivelmente você vai pagar bem menos nesse cara aqui com bem mais armazenamento do que um iPhone e ainda tem o conjunto de câmeras que é maravilhoso e ainda conta com o vídeo profissional e a foto profissional e o vídeo em retrato, tá? Então assim, gente, ah, e além disso, ainda tem o modo Expert Roll. Então, gente, é super completo, aqui fica totalmente manual, ainda dá pra você colocar filtro ND, gente, então aqui, ó, você ainda consegue escolher filtro pra você tirar foto. Então assim, é um esquema muito bom, muito completo e que em poucos aparelhos, acho que não tem nenhum aparelho no mercado que seja tão completo quanto esse, porque são raríssimos os aparelhos que tem 200 megapixels, um sensor de 200 megapixels, um zoom de 5 e 10 vezes, tá? E ainda a canetinha aqui pra você usar e tudo isso num corpo feito de titânio. Então, esse aqui, na minha opinião, acaba sendo o melhor custo-benefício e o mais completo destes três. Claro, pra ler um livro, eu ainda prefiro ir pra consumir conteúdo, trabalhar de repente com uma planilha maior, tal, não dá pra comparar, o Fold 6 é o melhor, tá? Esse vai ter muito mais espaço. Quando você fala de gravar vídeos e também trabalhar com redes sociais, o iPhone, na minha opinião, é o melhor. Agora, se você pensa em produtividade, só que, claro, com menos tela do que no Fold, mas você fala em produtividade, mas tem um pouco de medo da tela dobrável, quer alguma coisa que resista um pouquinho mais, gosta da canetinha, mas quer a canetinha sem ter que comprar nada, sem ter que comprar um acessório extra e quer o maior zoom do mercado e também modo macro, gente, esse cara aqui é o mais completo, sem dúvida alguma, né? Então, é isso, gente, aí vai muito do que você precisa, de qual o seu perfil de usuário, pra você escolher qual vai ser a melhor opção pra fazer a compra certa mesmo, sabe? Pra poder escolher ali com consciência e um aparelho que vai te atender aí por muito tempo. Lembrando que todos eles têm atualizações por um longo período. Esse aqui tem sete anos, o Fold tem sete anos, o iPhone costuma ter pelo menos aí umas seis atualizações, pode até checar sete, então todos serão atualizados por um longo período e provavelmente vão manter uma performance bem interessante durante todo esse tempo, porque eles estão no topo com a maior memória RAM, muito espaço com armazenamento e também os melhores processadores disponíveis no ano agora de 2024. bom pessoal, então é isso, espero ter ajudado e não confundido mais, mas acho que dá pra encaixar facilmente, né? É só você pensar no que exatamente você precisa, qual é o teu perfil, você trabalha mais fora de casa, mais dentro de casa, trabalha com redes sociais ou não, quer um aparelho mais, com a câmera mais versátil do mercado pra fotos, então você tem que colocar tudo, gosta da canetinha, né? Tem que colocar tudo isso na lista e ver ali nos prós e contras qual é o melhor aparelho, mas na minha opinião não tem vencedor aqui, todos eles são excelentes aparelhos, qualquer escolha vai ser uma escolha certa, a única coisa é pensar direitinho em qual seu perfil de uso pra poder adequar melhor o perfil do celular ao seu, tá bom? Então é isso pessoal, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.